Hoje eu vou te contar como eliminar os gases intestinais de uma forma super natural. Se você está sofrendo com gases intestinais, você vai parar de sofrer agora. Faz um chá de camomila com erva doce e toma durante o dia todo. Se você não tiver camomila e erva doce, faz um chá de erva cidreira ou melissa, capim cidrão. E se você quiser uma outra coisa, uma coisa diferente, experimenta o chá de cárdomo ou de alcavária. São chás, são ervas com propriedades carminativas, ou seja, que ajudam você a eliminar os gases. Os gases são formados quando você engole ao falar, quem fala muito tem muitos gases. Quando você come muito rápido e ao mesmo tempo engole ar, todos esses gases, eles podem ser engolidos, chegam ao estômago, fazem aquela coisa do estufar, passam para o intestino e podem incomodar. E você então elimina através do arroto, através dos puns e também através do pulmão. Aquela dor que parece cardíaca, que você acha que vai ter um ataque cardíaco e que não consegue respirar, podem ser gases. O que não deve se comer quando você está produzindo muitos gases? A batata, a cenoura cozida, a cebola, produz muitos gases. O próprio feijão. Se você quer comer feijão e está sofrendo com gases, cozinha bastante, bastante o feijão e usa o caldo e deixa a casquinha do feijão dentro da panela. Mais alimentos que fazem e que produzem gases, que ajudam a promover os gases, o pão e o leite. Se você gosta muito de leite, experimenta o leite sem lactose e verifica se não tem uma produção inferior de gases. A cor do flor, o brócoli, o milho, o espinafre também são alimentos muito flatulentos. Os alimentos que promovem gases fedidos são o ovo, o repolho, a lentilha, a soja, as carnes, o alho, o bacalhau, o camarão. São alimentos que têm enxofre na sua composição. Então, apesar de não terem muito carboidrato, de produzirem muito gás em volume, produz um pão fedido. Vou te contar uma posição maravilhosa para eliminar os gases, porque ele deixa o intestino, o reto, a última porção do intestino, na linha do ânus e abre, relaxa o esfíncter e ajuda você a eliminar os gases. Ajoelhe como se você fosse rezar. Depois você senta sobre os seus pés e joga o seu corpo para frente. Dessa forma, o esfíncter anal relaxa e os gases conseguem ser eliminados com mais facilidade, porque você também está pressionando a sua barriga com a sua coxa. Essa é uma posição muito boa para você fazer de noite ou de manhã antes de sair de casa, quando há uma formação de gases muito intensa e a barriga fica muito dura e inchada. Faça massagens circulares, de baixo para cima, começando embaixo, na parte de baixo do lado direito, em círculos. Esse movimento ajuda ao intestino funcionar e fazer com que os gases e as fezes sejam mobilizadas e alivia muito o desconforto e a dor dos gases. Refeições muito volumosas, ricas em alimentos com muito carboidrato, sem a fibra para balancear, por exemplo, como o macarrão, o pão, a batata, fazem com que as bactérias do intestino fermentem uma quantidade muito grande de carboidrato e que faz com que produza muitos gases. Então, se você quer prevenir os gases, faça refeições pequenas. Experimenta o carvão vegetal. As cápsulas de carvão vegetal ajudam a absorver o gás e diminuir, então, o volume da barriga. Uma ou duas cápsulas por dia, durante três ou quatro dias. Mas, se você está tomando algum medicamento, não é aconselhável tomar o carvão vegetal porque ele diminui ou anula o efeito do medicamento de algum tratamento que você esteja fazendo. Faz os chás que eu te ensinei e elimina da sua alimentação aqueles alimentos mais flatulentos. E se você tem alguma outra dica, deixa aqui nos comentários, tá bom? Aposto que todo mundo vai adorar. Eu também. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Até a próxima semana. E não se esquece de se inscrever no nosso canal.